Pra todas as minas firmezas, pra todos os caras não mexem! Vai começar mais uma! Na caralho não mexe! Ai, caralho! E aí, encosta pra cá, Sofia! Não dispersa não, não dispersa não pra ficar bonito, pra ficar interessante. E encosta pra cá, D.H. Ae, você de casa, a gente tá vendo, vocês interagindo, certo? Quem começa é Sofia, então levanta a mão, levanta a mão que só vai vir beat pesado pra acabar com todo mundo. Levanta a mão, levanta a mão! Ae, solta o beat, DJ! Ae, levanta a mão, Sofia na voz, Sofia na voz! Só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou, 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 vou! Sou o beat de trap, por isso agora eu te boto aqui no seu lugar. Posso rimar até no trap, no trio ou no grave, mas nunca vou me pagar de trapstar. Posso até ser trapstar? Posso fazer o rap que é mais underground? Pego esse mic e é meu instrumento de trabalho e sou aqui na playground. Eu começo atacando, mas prefiro fazer um verso sincero. Independente de dar terceiro, de ser primeiro ou ser dois a zero. Eu faço aquilo que eu posso com aquilo que eu tenho, aquilo que é minha vida. Encaixar todo o meu sentimento mesmo que seja difícil em cima da batida. Não sei se acabou o tempo ou se tem mais. Independente de quanto tempo seja, pode ser dez anos à frente ou atrás. Não sei se eu te passo o mic. Não sei quanto tempo tem. Mas se a gente rimar, a gente rima um pouquinho a mais. Faz parte, tá tudo bem. Você falou que vai me colocar no meu lugar. Pode ir para, faço rima para contar. Sem saber essa levada. Como você vai me colocar no meu lugar se eu, quando eu pego no mic, tô no meu passo de fala. Sabe, mano, que eu faço minha rima aqui na batida. Você sabe, a rima evoluiu. Você falou que deposita meu sentimento. O sentimento mais profundo foi meu pulso que sentiu, entendeu? Agora, mano, sei que é rima de ideia. Rima, mano, faz uma bateia. Sabe que eu faço rima da hora. Você tá ligado? Rima e ideia dele releva. Faço rima na batida. Você tá ligado? Faço verso competente. Todo mundo tá falando dos mano que tá ausente. Eu só quero os mano que tá presente. E que tá assistindo. E manda evoluindo. Até porque você sabe, freestyle bom eu emponho. Eu sei que todo mundo que tá aqui é vencedor. Se cada um que assiste é porque acredita no nosso sonho. E aí, barulho, é muito barulho pra esse primeiro round. Quem jogou acima, sejam juntos. Do jeito que aconteceu. Quem não gostou, palminha. Muito barulho à minha direita para a Sofia MC. Muito barulho à minha esquerda para a DH. DH 1 a 0, mas avisa pra ela que tudo vai. E quem terminou. Começa. Mata ela. Vai, menino. Bota mais para a água. Aê, levanta a mão, família. Dá uma levantada da mão aí. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Vamos lá. Ah, ah, ah. Não me te vou caixando. Cês sabem que eu faço freestyle agora. Cês sabem, mas sinto respeito. Porque eu tô de conta. Eu sei que você corre e trapa. Senti que eu vejo. Sabe que eu faço minha rima. Cês tá ligado a rima que já soma. Eu acredito e me faço pela família. Até porque nos curou da sombra, abandona. Sabe que eu faço minha rima. Dá hora pra não saber se eu cagai. Cada verso que eu faço e passo. Basta o que eu posso porque eu sou capaz. Sabe que eu faço do freestyle não. Eu posso até travar. Mas não me te vou caixando. Já vou voltando. Cês sabem que é rima pra argumentar. Até porque eu faço meu freestyle. Cês tá ligado, mano? Que o bang é louco. Eu já descei e subi. Também no fundo do poço. Mas sabe que eu faço um freestyle. Que é lógico. No fundo do poço. Eu caí e levantei. Porque sei que tudo posso. Ela falou que ela soma não some. Eu entendo que esse é o intuito do fim. Até porque eu entendo a importância de eu estar com esse maqui e pisar aqui. Só que quando se trata dessa fita eu não quero vir aqui subtrair. Já somei com muito artista meu mano que chegou na minha frente e não quis dividir. Por isso que eu multiplico. Faço meu verso entre quatro paredes. Eu não descanso. Eu não tenho tempo. Nem pra dormir. Nem pra vir aqui. Nem tá em rede. Por isso que quando escrevo minha mana. Eu a não tô aqui pra virar réu. A linha que cê falou que sente no pulso. Eu toquei ela pra colocar no papel. E foi dessa forma que eu desenvolvi todo o meu sentimento. Fiz o freestyle sincero. Mesmo perdendo eu falei o que eu sentia dentro. E é dessa forma. É a melhor forma mesmo, cara. Bom, bom, bom. Bora indo pra essa batalha. Aê família, tem mais delongas, barulho pra quem gostou das imagens de D.H. Boa. Diferentemente barulho pra quem gostou das imagens de Sofia. Boa. D.H. Boa. Sofia. Boa. E por que vocês não pediram terceiro que eu não entendi? Terceiro. Terceiro. Agora já não adianta mais. Mas enfim, a gente já sabe que é terceiro e que pouparam MC. Terceiro. Terceiro. Não. Direito de MC. Dá só uma seguradinha, por favor. DJ. Aê, direito de MC. MC pediu mão, certo? Aê família. Mão, prótese, cotoco, levanta o dedinho do pé, o cabelo. Pra quem gostou das imagens de D.H. Visual. Diferentemente mão para cima, para quem gostou das imagens de Sofia. Realmente. Deu? Vai ter que contar a família. Porque o bagulho é louco e o processo é lento. Mas aê, mãos para cima, para quem gostou das imagens de Sofia. Eu conto, mantenha alta aí que eu vou voltar. E aê família, vamos lá logo, por favor. Diferentemente mão para cima, para quem gostou das imagens de D.H. Aê. Diferentemente mão para cima, para quem gostou das imagens de D.H. Diferentemente mão para cima, para quem gostou das imagens de D.H. Aê. Põe, 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 põe. Vamos lá, Ê. É quatro versos de ataque, eu aguento a um baque. Você está ligado, leva no esse que é o conceito. Porque no seu verso você até falou de rede. E por isso que meu talento, eu venho traço diverso. E por isso faço minha rima, deposito minha alma. Cês sabem, mano, que eu tenho a calma. Eu faço minha rima na hora que eu tenho a palma Pode jogar sua ideia, tem ideia que não me falta Não te falta mais ainda, reza o terço Você falou agora que o seu talento vem de berço O meu não vem de berço, mas eu tenho colhões O meu berço não foi de ouro e a rima vale milhões Por isso, que tudo eu tô rimando Eu faço isso culpando o coração e toda a minha garganta Pra você entender que é dessa forma Não é desmerecendo o oponente que na rima cê já anda Ei, ei, a rima eu já ando Pode ter certeza, freestyle, que eu me adianto Cê tá ligado, mano, rima que não desespero É de letra, sentimento e letra, eu boto no caderno Cê bota no caderno a decorada Eu não posso vim aqui nessa bata Já não posso fazer nada Se você quer me mata, te mando lá pra zona sul Só em três versas, no estilo Santorio Ei, mas cê fala que escreve só letra É muita treta, você sabe rimando Eu já vou avante Por que que eu saiba? Mano, a caneta é um volante Cuidado, não pega se você for iniciante Eu não sou iniciante Eu tenho a minha caminhada Infelizmente ela não foi gravada Mas eu sempre tive Até porque que eu saiba? Isso é batalha de rima Se Deus me fez improviso Eu rimo de estilo livre Realmente rima e estilo livre No beat, no kick, perante improvisação Eu tava enquanto em batalha Que não era gravada Assim que quem assistiu Ficou gravado em cada coração Ficou gravado em cada coração Ficou na história Pra todo mundo que a gente ama Fica na memória Mas é por isso que eu conto a minha glória Eu tenho a minha caminhada E não contando vitória antes da hora Cês andam acima Sejam justos Por quem começou Quem não gostou palminha Muito barulho à minha esquerda Para a DH Diferentemente Muito barulho à minha esquerda Para a minha direita Para a Sofia Só pra confirmar A família DH Sofia Sofia para a próxima fase Muito barulho para a DH Família A DH Se quiser saber mais do seu trabalho Onde eu te encontro Mota família Satisfação e gratidão Mais uma vez na casa No Instagram DH.EMCI14 Certo? Valeu aí É isso aí família Agora no rápido 1 a 6 1 Vocês foram muito lentos 1 e 4 Pronto 3 6